Toma vambora, galerinha! Uh! 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 Legal! Joga! Joga! Joga pra cima! Joga! Uh! Você, 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 querido, amarelo! Oi, moça, moça, moça! Vamos embora! Se soma! Moça, moça, moça! Oi, moça, moça! Oi, moça, moça, moça! Que tá de mim? Joga, 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 joga! É, moça, moça! É, moça, moça! Joga, galera! Joga! É, moça, moça! É, moça, moça! Uh! 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 Fale lá! Maravilha! Ei, farinha, Willer! Farinha, Willer! Farinha, Willer! Farinha, Willer! Farinha, Willer! Farinha, Willer, farinha, joga, meu irmão, joga Toma, saca, toma, saca, de bom paré Toma, saca, toma, saca, de bom paré Oi, dança a consciência, foi minha pulsa Vamos embora, se zombar Dança a consciência, foi minha pulsa Galera de Alagoinha, joga aí, joga aí É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Joga, joga, joga Sim! Gente! Que bom estar aqui em Alagoinhas, gente Cidade festeira